Nesse vídeo eu vou explicar pra você como ter resultados o mais rápido possível usando o poder do subconsciente ou a lei da atração, enfim, basicamente a mesma coisa. Como conseguir resultados mais rapidamente? Muitas pessoas que conhecem esse tipo de assunto, elas acabam desistindo porque falam, ah Fabrício, eu tô fazendo há tanto tempo e não vejo resultado nenhum. Enfim, acabam desistindo. E vamos ser sinceros, todo mundo quer resultado rápido. Aqui é a forma que eu vou te explicar de como ter resultados o mais rápido possível mesmo. Inclusive, no final aqui eu vou mostrar pelo menos dois apoimentos de pessoas que fizeram exatamente isso que eu vou te mostrar aqui e conseguiram resultados rápidos. Esse aqui, a gente já conversou sobre isso aqui em outros vídeos, desenho da mente. Se não faz sentido isso aqui pra você, veja outros vídeos aí pra fazer sentido. Se eu for explicar tudo aqui, a cada vídeo não vai ser produtivo. A intenção aqui, especialmente agora, é fazer os vídeos de forma mais dinâmica mesmo. Então, isso aqui, desenho da mente, aqui consciente, aqui subconsciente. Os resultados que a gente quer ter é mudando a nossa mente subconsciente. Então, pra você ter resultados usando o poder do subconsciente, usando a lei da atração, você precisa inserir uma ideia na sua mente subconsciente. inserir uma ideia na sua mente subconsciente. Ok. Só que tem um probleminha, que é esse camarada aqui. O que esse camarada aqui faz? Esse aqui é... Vou só colocar aqui de... Só a sigla mesmo. É o fator crítico. Fator crítico. O que o fator crítico faz? Ele é um protetor da mente subconsciente. O objetivo do fator crítico é fazer com que o conteúdo daqui continue permanentemente aqui. Que continue sempre aqui. Esse é o objetivo do fator crítico. E exatamente por isso, por causa desse fator crítico, que as coisas demoram. Porque pra mente, por mais que... Eu falei, né? Eu fiz um vídeo, alguns... Acho que dois ou três vídeos atrás, falando sobre o poder da repetição. Tudo aquilo que você repete, a sua mente vai acabar aceitando. Mas isso normalmente leva tempo, tá? Então, pegando esse princípio aqui, qual que é a forma mais rápida, realmente, de você ter resultados? Presta muita atenção nisso que eu vou falar aqui agora. A forma mais rápida de você ter resultados é não conflitar com a mente subconsciente. A forma mais rápida é não conflitar com a mente subconsciente. E aí, presta atenção. É preciso que você entenda isso que eu estou te falando aqui. Essa é a forma mais rápida. Pra você ter resultados extraordinários, vai ser preciso mudar e conflitar aqui com a mente subconsciente em algum momento. Vai ser preciso. Mas, se você quer resultados mais rapidamente, o ideal, a forma de fazer isso, é não conflitando. Como assim? E aí, tem um exemplo prático aqui. Pode ser que você já tenha visto esse vídeo aqui no canal. É um vídeo de reprogramação subliminar, onde é repetido ali consistentemente a frase Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. É uma frase do livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, do Joseph Murphy. Qual que é o objetivo dessa frase? Por que essa frase funciona? Porque muitas pessoas estão tendo resultados maravilhosos e rápidos com essa técnica. Porque ela não conflita com o subconsciente. Quando você fala Deus satisfaz as necessidades, isso já está aqui. A pessoa já tem isso aqui. Ela já tem na mente subconsciente. Não. Algumas pessoas, óbvio que não todo mundo. Mas quem tem essa crença de que Deus satisfaz as necessidades, às vezes a pessoa, ela acredita nisso, só que, vamos dizer assim, a fé dela nesse sentido é pequena. Sabe? Ela, as situações, né, muitas vezes gritam mais alto do que essa crença. Mas quando ela repete consistentemente, isso que já está aqui, ganha mais força. E dessa forma, você tem resultados mais rápidos. Então, para você ter resultados mais rapidamente, a forma é não conflitar. É pegar algo que já está aqui e potencializar esse algo. E também, vamos supor que o que você queira não esteja aqui necessariamente. Eu sugiro, isso aqui é uma sugestão, tá? Pode ser que você veja vídeos de outras pessoas e vão falar uma coisa diferente. Mas eu sugiro que você comece de leve aqui. Você comece de leve. Porque se você for algo muito brusco, por exemplo, se você está com dificuldade financeira e você afirma, eu sou rico, algumas pessoas até conseguem, mas a maioria vai ter muita dificuldade com isso. A mente vai resistir completamente, porque é algo muito diferente do que está aqui. É algo muito diferente. Então, eu sugiro que vá de leve. Por exemplo, em relação à saúde, por exemplo, né? Isso aqui funciona para tudo. Mas, por exemplo, com relação à saúde, em vez de, vamos supor que a pessoa tem um problema de saúde, em vez de ela afirmar que está curada, eu sugeriria, né? Se me fosse perguntado isso, eu falaria, olha, primeiro, use uma afirmação, né? Por exemplo, olha, por que eu estou me sentindo cada vez melhor? Por que eu estou me sentindo cada vez melhor? Isso não é conflitante. Se sentir melhor não é conflitante. E aqui você começa meio que amaciar aqui o fator crítico, tá? E aí, depois, quando a sua mente começar a aceitar essa ideia de estar melhor, você pode vir com uma afirmação mais forte, tá certo? Então, em resumo, essa é a forma de ter resultados mais rápidos. Mas, como eu estou dizendo aqui, quando você quer resultados extraordinários, fora da curva, sim, vai ser preciso em algum momento conflitar aqui, tá certo? Fez sentido? Espero que sim. Como eu falei com você para mostrar como isso aqui funciona, eu quero mostrar alguns exemplos aqui, apenas dois, tá? Mas, enfim, tem centenas para você perceber como que isso funciona. Esses depoimentos que eu vou te mostrar, para você ver mais deles, tem o link do vídeo aqui abaixo, onde eu falo que tem essa reprogramação, Deus satisfaça todas as minhas necessidades. Inclusive, você pode fazer agora o download gratuito, né? Não precisa mais de você, se você já usa, não precisa você ficar ouvindo aqui no YouTube. Você pode baixar e ouvir o seu celular quando você quiser. Então, fica agora aqui com os dois depoimentos. E, se você ainda não fez o download, clica no link que está aqui abaixo para você ir para esse vídeo e fazer esse download, para você colocar isso aqui na sua mente. Se a sua questão for financeira, obviamente. Se não for, aí você usa esse princípio aqui para alguma outra coisa, tá certo? Depois de assistir esses dois comentários, deixe um comentário aqui embaixo, me falando o que você achou e dá um like no vídeo. Vamos lá. O primeiro depoimento aqui é da Adriana Carmo, que diz o seguinte, olha. Outro depoimento aqui é da Luvânia Carneiro, que diz o seguinte, olha. Fabrício, comecei a fazer rouponopono e também comecei a usar essa mensagem subliminar maravilhosa. E duas coisas extraordinárias aconteceram, inesperadamente. Primeiro, o pai do meu filho depositou uma quantia em dinheiro que me devia e, a seguir, consegui resolver relativamente um débito de 4 mil reais com a escola do meu filho. Eu não tinha nenhuma previsão disso se resolver em tão pouco tempo. Funciona mesmo, aconteceu comigo. Esses são apenas alguns dos, enfim, centenas de depoimentos, tá? Por enquanto, esse vídeo tem 351 comentários, então são diversos depoimentos. Então, clica no link aqui abaixo para você ir lá nesse vídeo. E se você, se a sua questão é financeira, pode ter certeza que esse áudio vai ajudar bastante você, porque, como eu te expliquei, ele não vai conflitar com a crença que você já tem. Isso se você acredita em Deus, obviamente. Beleza? Espero que tenha feito sentido. Deixe um comentário aqui, falando o que você achou. Dá um like no vídeo e, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso. Forte abraço e até a próxima.